Bom, estamos de volta, né? Fred Maia, o vice-prefeito ficou com inveja do nosso café aqui. Ficou bem tomar, me prometeu que vai tomar. Do Antuari, teu conhecido, né? Meu amigo. Bacana, né? Foi legal. Deram um abraço aqui, bacana. Ali nós fomos ver o The Police no Maracanã. Olha, tá vendo? Cheio de história aí do rock and roll, inclusive, né? Foi, no Maracanã. Eu recebi uma... Com Sting. Com Sting, aí tá vendo? O baterista da banda, ele toca com o cara do Barão... Não é com... Do Barão Vermelho? É. É, eles tocam, eles têm um grupo paralelo. Ah, tem mesmo, é verdade, é verdade. Claro, pô, claro. Sim, tocaram, inclusive, aqui na nossa região. Não, ele teve um acidente na mão. Eu vou contar agora. É, ele quebrou a mão no dia do show. No dia do show. É, ele que tem um amigo médico no Rio. Ele tá sempre no Rio, o baterista da banda. E eles montaram um grupo no Rio e tocam, né? E ele continuou tocando. E aí ele quebrou a mão e foi... Eu atendi ele. Bacana. Olha, né? Mas eu não me deixei ele tocar no show, porque ele tava proibido. Proíbe de tocar. Aí eu recebi uma informação aqui que o pessoal lá da Secretaria de Educação tá muito feliz com a chegada da Rosana Mendes, né? A Rosana é uma pessoa queridíssima, né? Minha irmã, inclusive, aqui que é professora, mandou mensagem agora. Falou que tá super feliz. Bacana, gente. Começa a se orientar aí, né? O governo Vinícius Colson. Falar mais uma vez aqui, gente. Hoje tem um lançamento lá no SEAC. Você que tá com um tempinho aí de noite, a partir das 18 horas no SEAC, lá da Igreja de Santa Tereza, o nosso querido Hugo Leal tá lançando o Lei Seca, 10 anos da Lei da Vida. Uma história bacana dessa lei que tem mudado a história do nosso país, tem mudado a história principalmente da nossa capital, né? Fred, enquanto você vai falando com o pessoal aí, contando sua história, eu vou fazer o nosso café. Maravilha. Gostou do Brasil? Gostei. Sofri pra caramba. Nossa, eu e o Daniel. Sofri mesmo. O Daniel ficava ali na torcida. Coitado, Daniel. O Daniel fica todo empolgado. O Daniel já tinha 45 e falou, não, é empate. Falei, não, vai sair um golzinho ainda. E saíram dois. E saíram dois. Fiquei feliz com o resultado. Legal. Aí ficam fazendo essas pesquisas, o Anderson, de... Ah, o brasileiro afastado do futebol. Quem gosta de futebol? Eu amo o futebol. Sim, também. Sou apaixonado por futebol. Gosto bastante. Entendeu? É demais. Eu só não jogo mais que eu estourei meu joelho esquerdo, entendeu? Mas, olha, se o Ronaldinho já aposentou, eu também posso. Você dá esse direito, né? Eu joguei muito mais tempo que ele, não a bola dele. Você dá esse direito. O Ronaldinho e o gordo, né? Aí, o Anderson, então, eu queria cumprimentar você, agradecer sempre. O pastor Adilio, meu querido amigo, o pastor Jordão, filho dele, que é aqui da Igreja Metodista do Corta-Vento. E o pastor Adilio aqui na nossa metodista, onde fomos surrupiados ali pelo antigo prefeito. Perdemos o nosso tempo lá. Levou o tempo, né? Mas Deus é grande e está reconstruindo tudo, devolvendo tudo. Graças a Deus. Então, Anderson, eu tenho que agradecer. Tem pessoas como esses dois pastores, líderes espirituais na nossa cidade, que estão sempre prestigiando o café com política. Ele adora. Ele fala, eu quero tomar aquele cafezinho também. Todo mundo querendo tomar o meu café aqui. Vamos tomar o café aqui. O café é bom, mas... Então, voltando, muito obrigado. Fico feliz que o vice-prefeito eleito vai logo tomar posse. É um amigo de longa data, eu torço por eles, porque eu torço pela cidade, eu procuro ajudar a cidade. Sempre foi com as minhas críticas, as minhas posições. Então, como nós somos sempre independentes, a gente vive em sociedade. Mas torço, o Ari, principalmente, já contei onde a gente foi uma vez. Então, meu querido amigo, torço pela cidade para dar certo, é um novo modelo de gestão. Vamos observar. Vamos ver, vamos torcer democraticamente. Temos posições diferentes em algumas questões e de entendimento. E vamos cobrar resultado. E lembrando sempre que é uma... Essa postura do novo prefeito, que é bem diferente das anteriores. A gente sai das páginas policiais... Só o fato de já estar aqui, falando... Exatamente. Já é diferente. E veio democraticamente, entendeu? É um relacionamento diferente, isso é importante. Nós sempre defendemos isso também. Seja um relacionamento diferente, mas que tenha a questão das reivindicações sociais, tem que ser consideradas todas. É inovar na gestão, é importante enxugar a secretaria, enxugar custo, porque não é fácil. Agora, do jeito que está a situação da saúde no município, é gravíssimo. Eu conheço bem o sistema do Programa Saúde da Família. Mas a gente tem demandas reprimidas, várias demandas. Falta de profissionais. A gente tem uma endocrinologia na rede. Cirurgias em atraso. Cirurgia em atraso. Um monte de cirurgia em atraso. De cálculo de vesícula, doenças renais. Não é só lá da hemodiálise, não. As doenças de próstata. Vários tratamentos de pele, doenças da pele, que não se fala da pele. Parece que a pele não é um órgão, não faz parte do corpo. Não é só beleza. São doenças mesmo. Temos, enfim, tem a questão do lixo que precisa ser reciclado. A gente precisa criar as cooperativas de lixo. Aproveitar os programas federais na área de formação de cooperativas, de produtores rurais. As nossas estradas vicinais abandonadas do interior. Precisa de investimento, calçamento. E numa crise miserável, com essa roubalheira, sem vergonha. Agora, eu acho o seguinte, os partidos, se não virou o partido por Teresópolis. Não, a gente tem partido, porque a gente tem uma eleição presidencial, a gente tem campos políticos diferentes. Não dá para esquecer isso, porque isso faz parte. Como diz o, dizia o, tinha um grande dramaturgo, Nelson Rodrigues, dizia assim, era uma frase que ele dizia muito, e ela é verdadeira, que a unanimidade é burra. É burra, totalmente. Tudo bem, num dado momento você pode, aquele monte de gente, mas, olha, o ser humano é muito diverso. Então, e o pensamento diferente é que ajuda a construir. A postura é o que, enfim, é o que duvida. Eu não creio, a gente vê tanta coisa aí, entendeu? Eu estou rodado nesse negócio, cara. Aliás, tem muita irregularidade que a gente está vendo ser punida hoje que começou com dúvida, você imagina que fosse... Não, não, a gente, entendeu? Tem que ter também, o pézinho atrás. Tudo bem, eu estou... Ah, entendi. Então, vamos ver, entendeu? Fico olhando. Mas acompanhando. É um jogo, é um jogo, tem jogo, olha. Tem jogo, é política, enfim. A gente quer que a cidade melhore. Quanto tempo nós falamos isso, Anderson? Nossa, quantos anos... Melhora, melhora, olha as ruas abandonadas, a cidade está apagada, não tem a coleta seletiva de lixo, nós estamos atrasados, nós estamos no século passado, precisamos reciclar, a escola pública precisa tomar outro caminho. Ah, está cheio de prêmio, tudo bem, mas é igual... Você ganha um prêmio e quer mais prêmios, isso que tem que ser o objetivo. E o prêmio é sempre atender o trabalhador, a gente quer discutir a questão do transporte. Vai reduzir o combustível do óleo diesel, Anderson? A passagem, os óleos são diesel. Tem que reduzir a passagem. Eu não quero saber, entendeu? Se eu sou vereador, eu sou prefeito Vinícius, eu estou sugerindo, tem que cobrar. Agora, a prefeitura não pode ficar rabo preso com o empresário também. Não pode, de jeito nenhum. Porque é tudo do mesmo jeito, a gente conhece. Aí a gente entra nessa história, bacana, legal, mas estou de olho. Entendeu? É bacana, legal, mas estou de olho. Estou ligado. Agora, Fred, eu vou te perguntar uma coisa que eu perguntei, inclusive, para o próprio prefeito aqui. Vocês viram, eu perguntei. Vem com o discurso de novo, mas tem algumas pessoas que já passaram por outros governos. Como é que você vê isso? Sem analisar nomes individualmente, Fred, a questão da escolha de pessoas que já foram secretários, mas com um discurso levantado de novidade e tudo mais. Como é que você vê isso? Você viu a resposta deles, não é? Não, o que vale é a proposta. Eu concordo. O fato, eu sou médico, mais antigo, por exemplo, na emergência. Aí chega um novo gestor lá, um diretor executivo, um diretor médico. A gente precisa denominar as funções. O negócio de gestor, eu acho que fica muito... É muito amplo, não é? Fica muito... Até porque é muito complexo a administração. É pasteurizado, é uma coisa... Tem muita coisa envolvida. Eu é o prefeito, para mim é o prefeito, é o vice-prefeito, é o vereador. A democracia nossa não é com gestor executivo, gestor executivo, legislativo. São funções públicas bem delimitadas. São coisas definidas na Constituição brasileira e na formatação da democracia. É que ela é constituída pelo poder executivo, legislativo e o judiciário. E que haja entre eles equilíbrio. Harmonia. E harmonia. Em benefício de quem? Do povo. Do povo, do povo trabalhador. Nós escolhemos um lado. Porque agora vêm eleições presidenciais. Então, o meu campo, por exemplo, eu não voto com o campo do presidente da Câmara. De jeito nenhum. Não, entendeu? Mas não quer dizer que não possa ter uma interlocução. Mas é um campo bem diferente. É bem diferente, é um pensamento diferente. É outra coisa. Então, essa é uma questão para nós, precisa ficar clara. Então, é isso. E eu quero dizer o seguinte. Então, a sua pergunta, respondendo o que o prefeito diz, de pessoas que já ocuparam pastas em outros governos, não vejo nada demais, desde que tenha qualidades para aquilo. Qualidades para ocupar a função e tal. Mas são cargos políticos. Sim. Secretário é um cargo político. Você tira, põe, se determina. Você pode priorizar os bairros populares da cidade. Como pode priorizar, de novo, o centro, o alto, o bairro Comari, ou sei lá para onde, as empresas e não sei o quê. Entendeu? Eu quero saber a da passagem do trabalhador. Eu quero saber. Esse montueiro de passagem que se paga, a falta da tarifa única, que é um troço de apoio. Em vários lugares acontece. O que é que aqui não acontece? Que é a questão da integração. Da integração do sistema. Então, nós estamos ligados. Já passou da hora. Não, nós estamos ligados nisso. Temos outras questões ligadas ao meio ambiente, por exemplo. A ciclovia, essa faixa... Ciclofaixa. Ciclofaixa que nós temos. Nós precisamos ampliar, não só a ciclofaixa, mas temos que ter ciclovia, temos que buscar transporte alternativos na cidade. Tem muita coisa para ser feita e discutida. Tem coisas que são operacionais, que é de gestão mesmo, enfim, tem que fazer direito, tal, ter metas. Eu acho isso tudo muito legal. E acho que esses... Nós estamos de olho. Por exemplo, tem secretário que já ocupou o passo de governos corruptos. É isso que tem que saber. Entendeu? Porque senão... Ah, mas ficou até o fim. Então, ficou até o fim. O governo estava caindo em pedaços, o governo do Arley, o governo do Jorge Mário. Então, governos que roubaram a cidade, governos, pessoas que saquearam a cidade. Entendeu? Então, a gente não pode ficar alisando tudo, perdão, está tudo... Tudo bem. Agora, nós, cidadãos, sofremos isso. E o político, ele tem a obrigação, a função é pública. Nós estamos de olho, por exemplo, nós vimos todos os secretários indicados. Esse secretário de saúde eu não conheço. Também não. Eu nunca vi. Eu ia até perguntar... Ele mora aqui em Teresópolis? Não mora. Eu sei que não mora. Eu soube que não mora. Não atende aqui. Eu sou um dos médicos assim, intermediários, tem outros mais antigos que eu. Não estou antigo assim, né, gente? Mas eu tenho 30 anos. Está na flor da idade. Eu tenho mais de 30 anos de formado. E aqui em Teresópolis eu conheço a maioria dos profissionais. Sem dúvida. Eu não tenho a obrigação de conhecer todos, nem todos a mim. Mas é assim. Mas eu conheço muita gente. Você cabe, escuta, o dia todo de hospital e tal. Eu não conheço. Uma pessoa que não mora em Teresópolis, ainda que venha morar aqui, por mais conhecimento que possa ter, às vezes, de certos... Da área, né? Não conhece a cidade. Não conheço, é verdade. Entendeu? Já estou com... Estou ligado. Entendeu? Basicamente a gente tem que ficar de olho. Eu estou de olho. Tem que ficar de olho. Estou ligado. Estou cansado. Tanta rasteira. Olha, olha, tanta rasteira. Teresópolis está escolado. Está escolado. Está escolado, pô. Aqui, fiz a campanha do Lula. Fui presidente da Frente Brasil Popular. É verdade. É que fiz, né? Conhece, né? Esse está escolado. O Tiãozinho Branco, lá onde tem aquela escola Sebastião Branco, lá em São Pedro. São Pedro. É, o Tião Branco. O Tiãozinho, que era o presidente do Partido Comunista Brasileiro. Então, a gente se envolveu o tempo inteiro. Campanha para governador. Tivemos lutas. A campanha do Gabeira. A campanha, depois, a campanha do Brizola. Olha, é... Muita luta. Muita luta. Então, aí você vê, aí o país volta tudo, rapaz. A gente lutava para melhorar, aí vai piorar tudo. Aqui, essa roubalheira desgraçada. Não pode, né? Então... Já estava na hora de a gente estar progredindo, né? A gente tem que... Nós estamos mudando. O eleitor, o cidadão... Já mudou. É verdade. Ele já está ligado. Ele não cai mais nesse papo furado. Ninguém aguenta mais essa velha política. A velha política... A eleição suplementar foi um exemplo disso. Exatamente. Então, vamos aguardar. O Vinícius está aí com um problema, um negócio de... De contas, né? De contas, prestação de contas. Ah, eu não sabia. Basicamente, a gente está de olho, né, Fred? Estamos ligados. Estamos ligados. Aqui, agradecer mais uma vez a presença do Fred. Hoje a gente se alongou um pouquinho aqui. Por conta desse horário aí do Jogo do Brasil, o Fred teve que dar uma pausa aí nos compromissos dele, mas já vai partir lá para atender a galera, né? Isso. E semana que vem a gente está de volta, se Deus quiser. De volta. Isso aí. De preferência falando do Brasil já. Falando do Brasil. Na segunda fase do Brasil. Na outra fase, se Deus quiser. Estamos torcendo, porque o futebol é demais. E o cara, para mim, hoje, foi o Douglas Costa. Douglas Costa. Se de oujo. Entrou e arrebentou. Se de oujo. Concordo com o Jogo. Adorei, gostei. Concordo plenamente. Semana que vem estamos juntos juntos. Estamos juntos, se Deus quiser. E, ó... Fica de olho. Se liga aqui. Estamos de olho. Sei, igual mineiro. Gente, muito obrigado pela sua participação. A excelente audiência que nós tivemos hoje, nesse horário diferente. Muito obrigado pela sua participação também nas redes sociais. Um excelente final de semana. E, segunda-feira, estamos de volta. Começar tudo de novo. A luta toda de novo aqui. Beijão e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento. Hospital São José. Tudo pela vida. Música E aí Música Música